A Justiça Federal deve decidir se o consórcio que trabalha para a construção da usina de Belo Monte no Pará terá de fornecer água e abrigo à população atingida pela obra. O pedido foi feito pelo Ministério Público Federal no Pará para atender as necessidades das populações indígenas, de pescadores e de agricultores atingidos pela usina hidrelétrica de Belo Monte, que está sendo construída no Pará. Essa parcela da população ocupa há uma semana o canteiro das obras. A Justiça Federal havia decidido pela desocupação e pela realização de uma audiência de conciliação com a empresa Norte Energia, mas a empresa não aceitou fornecer alojamento aos atingidos que pedem o cumprimento das condicionantes para compensar os impactos das obras. É esse descumprimento das medidas que virou objeto de uma ação cautelar ajuizada pelo MPF na Justiça Federal daquele Estado. Os procuradores da República também pedem o cancelamento da licença de instalação concedida pelo Ibama.